e aí pessoal beleza que fala quem é games br pessoal é só aqui para um aviso vem para vocês uma nova série daí uma possível nova série de parkour mas também é tipo um look blog pessoal como assim bem essa série aqui a gente terá que percorrer esse caminho todo aqui ó de efeito de de blocos de diamante e lápis azul e mais teremos que quebrar todos os blocos de ouro aqui pelo caminho fazer todo o parkour e quebrar todos os blocos de ouro como eu disse e depois fazer esse aqui tudo e você tem que ter sobrevivido a um pvp que no caso a gente vai ter arte flecha para destruir cada um assim atacar cada um ao longo do parkour aqui ó das flechas e também temos picaretas para quebrar o ouro aí nós teremos que fazer esse percurso todo aqui de parkour esse daqui é uma das partes mais chatas porque é quase possível esse pulo daqui tem que pular bem na pontinha para fazer isso daqui e isso também tem essa parte daqui ó que é o mlg o mlg você tem que descer pegar um balde de água eu vou pegar um decretivo mesmo que eu vou falar que ninguém merece vamos tirar daqui e aqui pronto é só fazer isso aqui ó se jogar do alto e depois fazer isso pronto o mlg é isso só isso bem simples agora deixa eu conseguir tampar isso daqui vem é tirei pronto depois é só passar por aqui e vai ativar o sistema redstone vai jogar várias flechas por alto parecendo que é um fogo de edifício e é bem isso só vocês querem que eu trago esse daqui uma possível nova série coloque nos comentários coloquei o nome também e eu tô eu não vou nem chamar mais gente para gravar isso aqui mas pelo menos uma duas pessoas é um episódio de diferentes pessoas diferentes sabe vou ver algumas pessoas para chamar para gravar mais algumas pessoas já tive em mente que já para chamar e é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostaram o like favorito inscreva-se no canal se não estiver inscrito é só isso mesmo valeu por ter assistido o vídeo é nóis valeu falou e fui tchau